O Brasil tem uma das economias mais fechadas, a globalização, ao comércio internacional, mais fechadas do planeta Terra. Saindo desta sala, você escutará a frase, porque vivemos num mundo capitalista, vivemos num país capitalista. Tomara a fossa, me indiquem onde é que é que eu vou para lá imediatamente. Onde? O que as pessoas estão querendo dizer por capitalista? De livre mercado, não, com certeza. Aberto à globalização, ao comércio internacional, não. O Brasil tem uma das economias mais fechadas, a globalização, ao comércio internacional, mais fechadas do planeta Terra. E, não obstante sejam anos que eu fale e que muitas pessoas falem, ainda assim encontro pessoas que se chocam e, engraçado, que não acreditam. Como é que pode não acreditar em dados? Não sei. Tipo, 2 mais 2, 4? Não, não acredito. Vamos mostrar os dados. Até recentemente, tínhamos um ministro que negava esta realidade. Hoje, pelo menos, já os ministros concordam sobre os fatos. Descobrimos que 2 mais 2 é 4 mesmo. Existem diferentes formas de medir o grau de abertura comercial de um país. Por quê? Banalmente, vou resumir algumas, mas só para entender. Um, você pode medir, por exemplo, o número de leis, regras e procedimentos, de leis, basicamente, protecionistas. E quantas são aprovadas cada ano. Outra forma é, por exemplo, olhar a tarifa média. A tarifa média de importação. Outra forma ainda, um pouco mais específica, é a tarifa média ponderada. Vou simplificar banalmente aqui. Basicamente é, se a tarifa média for, por exemplo, 8%, mas a tarifa do açúcar é 40% e a tarifa de sapato é 1%, se você importa muito mais açúcar que sapato, este açúcar, a tarifa de 40% sobre açúcar, começa a ter mais relevância. E outra forma. Então, por isso que às vezes vocês podem ver algumas diferenças, além de atualização dos dados, de quando foi feita a pesquisa. E aqui você vê que, por exemplo, em 2013, o MC contabilizou que em 407 medidas protecionistas no mundo, a maioria delas, 39, foram no Brasil. Aqui você tem a tarifa média ponderada. Os mais escuros são os mais fechados. E depois você tem uma forma, que talvez é mais fácil, mais clara de entender, que é o seguinte, é o volume de comércio internacional. Então, é importação mais exportação, a somatória, dividido o PIB. O volume de comércio internacional, que eu coloquei aqui, peguei estes dados do Gustavo Franco. Vamos ver o que aconteceu. Em 1960, Coreia do Sul, muito fechado. Importação e exportação em cima do PIB era só 9,5%. China, pouco abaixo. Brasil, mais aberto. Na média mundial. Então, o Brasil, na década de 1960, estava na média mundial. 20 anos depois, Coreia do Sul pula para 61%. Importa e exporta muito mais. Lembrem quando o seu amiguinho vai te falar que a Coreia do Sul ficou rica só pela industrialização ou pela educação. Também pela abertura comercial. China aumentou para 20% na média mundial. A média mundial foi para 35%. A China aumentou, mas ficou atrás. O Brasil está lá no nível da China. 30 anos depois, 2010, Coreia do Sul continua aumentando. A abertura comercial, 82,5%. China aumenta bastante, vai para 48%. Brasil continua na mesma, cai um pouquinho. O mundo vai na média similar àquela da China. O Brasil fica muito atrás da média mundial. Em 2017, o Brasil está em torno de 18% de volume internacional, de comércio internacional. O mundo em 52%. Os dados oscilam porque, obviamente, como o PIB oscila muito, especialmente os países de renda média, oscilando muito o divisor, embaixo, o dividendo, então pode mudar muito. Mas, tendencialmente, é isso que acontece. É um dos países mais fechados ao comércio internacional. Obviamente, não é por escolha da população, até se, às vezes, talvez alguém até concorda, os desenvolvimentistas, os cepolinos, mas é uma escolha de plurio econômico do Estado. É lobismo, é reserva de mercado. São as grandes empresas que fazem lobismo em cima do Estado para ser protegidas, para não ter concorrência, para ter menos concorrência e ter uma reserva de mercado. É por isso que é, como isso se reflete concretamente, no fato que você compra aqui tudo mais caro e de pior qualidade. Aí, quando vai aos Estados Unidos, banalmente, nota que, tendencialmente, quase tudo é melhor e mais barato. É por isso, é protecionismo. Ok? Isso aqui é o caso mais banal, para nós. Mas, fora, ainda, é um tema polêmico, fora desta sala. É o caso mais banal, para nós. EuET EuET EuET